Nos últimos anos, a gente tem visto muito movimento antivacina, principalmente agora por causa do Covid de 19. E aí vem aquela dúvida. A vacina é de fato obrigatória? Eu posso ser preso se eu me recusar a tomar? Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações pra acompanhar todos os nossos vídeos aí sobre direito pra leigos. E quanto à pergunta que eu fiz inicialmente, a resposta já vai ser direta e reta. Sim, ela é obrigatória. Agora, o porquê e onde está previsto isso? Nós temos o Programa Nacional de Imunizações, que é uma lei, e temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem previsão nessas duas leis e as sanções também estão previstas no Código Penal. Além da portaria 597 de 2004, que tem o calendário básico de vacinação, que são das vacinas obrigatórias. E lá consta a idade que tem que tomar, o nome dela, qual doença ela vai prevenir, quantas doses tem que tomar. Enfim, tá tudo bonitinho lá, tem que seguir o calendário. E se não tomar? E se eu não vacino meus filhos ou eu não tô com meu calendário em dia? Será que tem algum problema? Vão entrar na minha casa, injetar a força ou vão me prender? Não, mas temos problemas sim. O primeiro deles é que você pode deixar de receber benefícios sociais pelo governo. Depois, você pode deixar de se alistar no exército. E, para algumas escolas públicas e privadas, como elas são obrigadas a exigir a carteirinha de vacinação das crianças, pode ser que você tenha problemas com elas também. Elas não podem deixar de matricular as crianças, mas elas são obrigadas a comunicar às autoridades de saúde e o conselho tutelar de que isso está acontecendo. E aí você pode passar por todo um processo ali de investigação, se é uma irresponsabilidade, ou se foi só um atrasinho, enfim. E esse atrasinho pode te gerar uma multa de 3 a 20 salários mínimos e também pode rolar um processo judicial para que você perca a guarda da criança, seja porque vai ser enquadrado em responsabilidade dos pais, ou porque é considerado um ato de negligência, imprudência, imperícia, toda aquela coisa da área culposa. É um ato negligente. Você é representante ilegal por aquela criança, então você tem responsabilidade sobre ela e sobre o que você deixa de fazer por ela também. E isso tudo, tem muita gente que fala Ah, não, mas eu faço o que eu quiser na minha vida. Tenho direito de ir e vir. Eu tenho liberdade. De fato. Só que aquela famosa frase, a liberdade de um termina quando começa de outro. Vocês, nós, vivemos em sociedade. Então a gente não pode pensar só no direito individual, sob pena de ser julgado que a gente está ali, está tendo um abuso de direito individual. A gente tem que pensar no direito coletivo também. Afinal, o Estado, ele tem o poder de polícia. O que é isso? Ele pode restringir direitos e liberdades do indivíduo em prol do interesse público, do interesse da coletividade. Não se vacinar e não vacinar os seus filhos é colocar as pessoas que convivem com vocês em risco. É uma irresponsabilidade social. E isso, independente de crenças religiosas, de crenças pessoais, ou de preconceito de onde que veio a vacina, ou por quem foi descoberto, as pessoas, elas têm que abrir um pouco a cabeça e pensar num todo. Infelizmente, não vale só a nossa vontade própria, ainda que seja de boa fé. Tem muita gente que fala que de boa intenção o inferno está cheio, né? Por quê? Ah, então, se fosse assim, do direito individual prevalecer, eu poderia chapar o coco, ficar bêbada, pegar o carro, acelerar numa rodovia ou numa rua de bairro, porque na minha cabeça eu estou sob controle. Eu bebi, mas eu tenho controle da situação, eu não tô tão alcoolizada assim. Não, se você acelera, se você comete algum ato que você possa colocar em risco a vida de outras pessoas, o Estado deve e pode te restringir. Por isso que você é preso se você dirige bêbado. Por isso que o direito individual não pode se sobressair ao interesse coletivo por práticas nocivas, por práticas que podem colocar em risco a saúde, a vida, a tranquilidade, etc. É pra isso que existem as leis, é pra isso que existe o Estado que tem que supervisionar essas leis, é pra que a sociedade saiba viver em harmonia. Porque não adianta você achar que existe um mundo dentro de você, porque se os mundos de cada um se chocar, aí que tem os conflitos. Por isso que temos as leis. E esse rolo todo veio por causa da vacina do Covid. Tem muita gente falando, ah, mas como que ela vai se tornar obrigatória? Ela tá em teste. Então, pra você se inteirar do processo, a vacina, ela só vira obrigatória, ela só se torna obrigatória depois que ela passa por uma série de etapas. Dentre elas, ela tem que ser registrada na Anvisa, ou seja, passar por toda a parte científica. Ela tem que ser inclusa no Programa Nacional de Imunização como vacina obrigatória, e o Estado tem o dever de disponibilizar ela ao acesso geral. Tem que ter em todos os lugares. Se é pra exigir que seja obrigatória, tem que existir essa vacina pro Brasil todo. E depois que passa por essa fase científica pra ver se ela tá ok, se a Anvisa vai registrar, é o Executivo e o Legislativo que em conjunto vão ver se vão colocar ela no Programa Nacional. Se eles nada disserem, o Supremo Tribunal Federal é quem vai decidir se ela vai ser sim ou não obrigatória. E como eu disse no começo do vídeo, isso tudo tem a previsão não só na lei do Programa Nacional de Imunização e no ECA, mas no Código Penal, porque os pais que não quiserem vacinar os seus filhos, e a criança eventualmente venha a falecer, infelizmente, se vir a falecer, e já ter a vacina rolando, ele pode responder por homicídio culposo, porque ele tinha o dever de precaver a criança, de tirar ela do estado de vulnerabilidade, de tornar ela mais resistente a esse vírus, a esse caos todo. Então, independente da sua opinião pessoal, pensa no seu filho e pensa que você pode ser sim punido por impor uma vontade pessoal frente a uma vontade coletiva. Assim como o Estado também pode ser responsabilizado por não dar acesso a essa vacina. Sendo assim, gente, não é momento pra briga política, pra desunião de pessoas e estados, muito menos de competição na indústria farmacêutica. Se a gente olhar pra história, que é sempre muito interessante olhar pra trás pra conseguir enxergar o caos que pode ser na frente. Em 1955, a poliomielite, ela foi toda aquela doença que causou pós-guerra ali, a morte de muitas pessoas, e quando não morriam, ficavam com algum tipo de paralisia. Foram epidemias, assim, seguidas em anos. E aí os cientistas saíram correndo naquela corrida trenética pra achar uma forma de prevenir e curar a doença, assim como tá sendo feito com o Covid. E após anos de pesquisa, o Jonas Edward Sal, que eu acho que fala assim, foi ele que inventou a vacina da poliomielite. E além de imunizar a população, que isso tem um valor social inestimável, ele também falou uma frase, assim, que vai fechar o nosso vídeo com chave de ouro. Perguntaram pra ele se ele ia patentear a vacina. Quem que ia patentear a vacina? Patentear, pra quem não sabe, é colocar o seu nomezinho. Ah, foi eu que fiz. E aí, dar os créditos, né, pra quem inventou a vacina. Então, quem que ia patentear? E ele respondeu o seguinte, a vacina é das pessoas, não tem como patentear. Você patentearia o sol? E realmente, se é um direito de todos, se é em prol de todos, não tem que ficar se preocupando em nome de quem vai estar. Então, a gente fecha aí o vídeo com essa frase de efeito, que me arrepia só de falar. E que o mundo tenha mais pessoas assim, que pensam assim, de cabeça aberta. E claro, se você tem qualquer opinião, dúvida, não hesite em deixar aqui nos comentários. Assim como fiquem de olho no Instagram, tanto no meu perfil pessoal, como no do canal, tem dicas ali diárias pra vocês. E uma outra coisa muito importante, tá vendo essa setinha torta aqui embaixo? É pra compartilhar o vídeo, já manda pra todo mundo que você conhece, esse tema é muito importante. E claro, se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o like aqui no vídeo, pra gente saber se você gostou mesmo. E até a próxima.